Oi, eu sou a Sol e esse é o outro Escatismos, que pra quem não sabe é esse vídeo que eu faço todo mês onde eu relembro e comento e introduzo tudo que eu vi, li e ouvi no mês que acabou de acabar. No caso, julho. Esse foi um mês desequilibrado, pra dizer o mínimo. Eu li muito livro, eu vi muita série e filme e música, fuh, adeus, não estiveram muito por aqui. Então sem mais delongas, vamos direto pros livros, não vamos enrolar muito, porque é muita coisa. A primeira coisa que eu vou comentar aqui foi, na verdade, a última coisa que eu li no mês passado, mas eu li no último dia do mês, eu já tinha gravado o Escatismo de Junho, quando aconteceu, que é os três, as três graphic novels de The Trip Dragon Society, eu sei falar. E é sobre este universo mágico, de criaturas mágicas, tem todo um folclore ali, eu sei que tem um jogo também deste universo e tem outros tipos de conteúdo sobre, mas eu só li as três graphic novels oficiais lançadas até hoje. Gostei muito, a minha favorita provavelmente foi a segunda, que é a The T-Dragon Festival, que se passa no passado, assim, a primeira tem uns personagens, a segunda tem outros personagens, e a terceira tem os personagens das duas linhas narrativas. E a arte é só tão fofinha. Eu passei, assim, semanas fazendo fanartzinhas de The T-Dragon Society, porque é só, é muito fofo, é muito fofo. Em seguida, eu li o livro escolhido por vocês no meu Insta, eu posto todo mês quatro opções de livros, deixo vocês votarem qual que eu devo ler a seguir. Dessa vez, desse mês, eu acabei lendo dois dos que votaram. Mas, enfim, o que ganhou foi The Cartographers, que eu acho, novamente, que ganhou pela capa, gente, seis, não sei. É sobre essa cartógrafa, que quando era mais nova, ainda era, assim, uma acadêmica, estudando para ser uma grande cartógrafa neste mundo. Ela brigou com o pai, por causa que ela descobriu alguns mapas, e ela e o pai discordaram sobre a essência desses mapas. Falando assim, parece muito chato. Mas tem magia envolvida, vocês têm que entender que tem magia envolvida. Anos se passam, o pai dela falece, e isso acontece, assim, literalmente, primeiro ou segundo capítulo do livro, não é um spoiler, porque é daí, a partir daí que a história começa a decorrer, que é a morte do pai dela parece suspeita. Então ela vai atrás de entender melhor o que acarretou aquela morte, o que aconteceu ali. Porque o que acontece é, ela acha uma pasta do pai dela, onde dentro da pasta tem esse um mapa pelo qual eles discutiram e pararam de falar, acho que sete anos antes. E aí ela, pronto, a história corre a partir daí. Tipo assim, é um livro muito fácil de ler. É um livro muito tranquilo para ler, assim, se lê super rápido, se lê numa boa. Mas é feinha, a escrita é feinha. Eu falei isso no meu blog, acho que no último blog que eu postei, que era quando eu estava lendo esse livro ainda. E não é que a história necessariamente seja má, porque não é. É um livro de fantasiazinha da vida, não é dos melhores, mas é dos piores também, já li coisa muito pior. Mas a escrita é tão sem graça, sabe, que não tinha aquela graça de ler. E eu sempre faço marcações, né, conforme eu vou ler nos livros, eu vou grifando coisas. E esse terminou sem uma única marcação da minha parte. E isso é uma raridade e é um sinal de que eu não gostei tanto assim do que estava acontecendo ali. E aí o segundo livro que eu li, que foi outro que eu coloquei para votação, mas não ganhou, foi o Patinco. Eu tenho uma amiga que estava me indicando esse livro há, acho que literalmente mais de um ano, sempre que ela lembrava de me falar, você já leu o Patinco? Não tinha lido ainda, finalmente resolvi ler, porque uma outra amiga separada falou para eu ver a série, e eu falei, eu não vou ver a série antes de ler o livro, então eu falei, o livro é sobre, eu acho que são quatro gerações de uma família, durante, assim, eu acho que começa em 1918 e chega até 1990, talvez, tá aqui as datas certas de onde começa e onde termina o livro. E vai acompanhar essa família, que é uma família originalmente coreana, durante a ocupação japonesa da Coreia, e sobre a mudança dessa família para o Japão e como eles cresceram a partir dele e tal. Eu amei o livro, eu não estava dando o crédito que eu deveria dar para o livro, porque ele é fantástico. E de novo, eu falei que isso aconteceu durante The Secret History, eu adoro quando um livro me engana para eu aprender coisas, e esse é tão historicamente correto e bem pesquisado, que eu saí com conhecimento, depois de ter esse livro, que eu não tinha antes, e isso me agrada. E eu acho que o que eu mais gostei desse livro é que, embora tenha divisões de partes, que mais ou menos definem as gerações que a gente está acompanhando, a mudança de uma geração para a outra é muito natural, assim, de repente você está acompanhando esse personagem e você mal percebe que você já está acompanhando o outro, que é filho ou sobrinho, ou alguma coisa assim do personagem original. E é fascinante, é, nossa, fascinante. Mas ele é um livro carregado, ele é um livro carregado, e ele é denso também, ele é grande e tem muita informação, ele tem muita coisa acontecendo o tempo todo, mesmo que não está acontecendo nada, não sei, ele é denso. Essa é a única palavra que eu posso usar para escrever. Eu falei muito rápido agora, né? Vocês me entenderam? Depois de ter ido o patinho, eu falei que precisa de uma coisa leve. E aí eu fui ler The House in the Cerulean Sea, que quando eu abria meu Goodreads e entrava nos livros que eu queria ler, e colocava classificar por nota. Esse era sempre o que tinha a maior nota no Goodreads. E eu fui ler esse livro, esperando não gostar um pouco. O primeiro é por causa da hype, o segundo é que acho que faz uns dois anos eu tentei começar a ouvir ele, eu tinha o audiobook dele, só que eu não fui engajada ali no primeiro capítulo, e aí eu falei, não é pra agora. Na época, porque aí foi pra agora, e realmente foi pra agora. O conceito é sociedade onde existem seres mágicos convivendo com humanos, e tem essa entidade do governo que cuida de orfanatos destinados a crianças com esses poderes mágicos, ou seres mágicos e coisas assim. E aí a gente acompanha um personagem que trabalha para a instituição do governo, cujo trabalho é visitar esses orfanatos e ver se tá tudo em ordem, ver se as crianças estão sendo bem cuidadas. E aí, por causa de ele fazer o trabalho dele muito bem, de ser muito discreto, de seguir as regras da empresa, a empresa manda ele pra um trabalho especial, que é este orfanato, assim, muito, muito, muito secreto, que tem as crianças mais, assim, secretas e protegidas, e o orfanato é desconhecido por todo mundo, o governo paga o pessoal da cidade pra nem fazer o orfanato, assim, assim, E aí, no que chega lá, o inspetorzinho, o senhorzinho que a gente acompanha, percebe que as coisas não são bem como parecem, e ele pega amor pelo lugar, e amor pelas crianças, e amor pelo cuidador das crianças, e pelo cuidador das crianças, e... não sei. É aquela vibezinha de found family, muito fofinha, muito engraçadinha, muito gostosa de ler. E o que eu mais gostei nesse livro é que tem esse gênero literário que existe, assim, só na minha cabeça, que é livros pra fazer crianças dormirem, escrito pra adultos, e alguns dos livros que eu mais gostei de ler ao longo da minha vida caem nessa categoria, que é um livro muito lúdico e muito infantil em alguns aspectos, e muito, assim, com uma lição de moral ali escondida, que não é bem escondida, que é bem óbvia, mas o jeito que ela é inserida é tão singelo, é tão, assim, pra criança, parece, quase, que você deixa passar. E não sei, é só. Tão adorável e tão gostoso de ler, e eu terminei com um quentinho no peito, e agora eu me sinto obrigada a ler o próximo livro do T.J. Klune, não é o que eu vou ler, assim, a seguir logo, mas entrou na minha to read por causa que eu gostei muito da escrita, é fofinha, gostosa, e aí foi tipo... E aí o último livro que eu li, porque eu dei um basta depois desse, eu falei, foi livro de mais um mês só, foi A Sound for the Wild Built. Como eu descobri esse livro, eu não faço puta de ideia. É um livro super curtinho, tipo, extremamente curtinho, o digital dele, acho que tem 160 páginas, claro que isso varia, mas enfim. E é basicamente, esse mundo, essa sociedade utópica, não é nem distópica, é utópica mesmo, é assim, os humanos perceberam que eles fizeram de errado e consertaram. E o que acontece na sociedade utópica é, em algum momento ali, os robôs ganharam consciência e falaram, a gente não quer mais viver com vocês humanos, a gente vai viver pra natureza, a Deus não incomoda em a gente. E os humanos respeitaram isso. E aí criou-se esse pacto, essa lei, onde os humanos não podem interagir com os robôs, e os robôs tão vivendo lá na natureza, em áreas não festejadas por humanos. Nessa história, a gente vai acompanhar a Dex, que é este mongezinho não binário, que, como eu li o livro no inglês, os pronomes usados é they, them. O equivalente ao português seria o elo, então eu vou tentar me ater o elo aqui, e se você não está familiarizado com pronomes neutros no português, dá aqui sua chance de se familiarizar um pouquinho, ou de, sabe, buscar, buscar aprender. E me diz com qualquer falha, eu falo rápido, às vezes não dá tempo de processar. Enfim, Dex tem satisfeito com a posição que ele vem tendo, assim, no lugar onde vive, e resolve virar um monge do chá pra passear pela, assim, floresta, pela... wilderness, wilderness, pela vastidão de mato. E em seus passeios, acaba encontrando com este robô. E aí, os dois começam a conversar sobre o sentido da vida, o que é a humanidade, onde que a consciência afeta quem você é, e não sei, é um livro, é aqueles livrinhos filosóficos muito carregados ali em pouquíssimas páginas, mas muito simples e muito gostosos de ler. E esse é o primeiro, já saiu um segundo, eu não li ainda, não sei se é uma continuação direta, ou se são só, assim, usando os mesmos personagens, mas a história é outra, eu não faço ideia, mas estou muito interessada em ler, porque eu gostei muito do jeito que algumas coisas foram faladas desse livro, e era o que eu precisava ler, foi a hora certa de eu ler, porque eu falo muito sobre o propósito e onde você está indo e por que você está buscando as coisas que você busca, me fez pensar, eu gosto de livrinho gostoso que me faz pensar. Eu fui muito burra, escolhi a hora mais quente do dia para gravar isso e ficar com a janela fechada, eu fui idiota. E o sol está, assim, chegando para perto de mim agora, já. Enfim, séries. Comecei o mês vendo Anarasumanara, o The Sound of Magic, ou o Som da Magia, que é a adaptação do Moab Tum, que eu li no mês passado, e eu gostei bastante até, achei a adaptação fiel, de como eles fizeram várias coisas, gostei dos atores, gostei dos personagens. Eu acho que, assim, ficou em falta algumas coisas que foram visuais na Web Tum. Uma coisa que eu gostei muito no Web Tum é que tem esse personagem que ele é detestável por, sei lá, 70% da história e ele é descrito como um personagem muito bonito, mas ele é desenhado como um personagem muito feio. E aí, tem um momento na história na Web Tum que tem uma reviravolta e o personagem dele passa a parecer como visualmente bonito também, porque ele muda, assim, o jeito que ele age e vê o mundo. E isso, querendo ou não, não conseguiram traduzir bem pro visual da série. Só que, por outro lado, assim, os efeitos especiais, a magia, as cores. Isso foi muito legal e teve cenas que foram diretamente adaptadas da Web Tum que eu não achei que funcionariam em formato de vídeo, mas funcionaram tremendamente bem e eu gostei muito mais do que eu gostaria. Eu fui sem dar nada pra série e acabei recebendo o meu ok. Aí, em busca de algum que é drama bobo que eu leu o dia, me caiu Uri The Virgin, que é a adaptação coreana de Jane The Virgin, que eu acho que é a adaptação americana de uma novela mexicana. Posso estar errada. Terrível. Muito horrível Uri The Virgin. Tipo assim, tentaram colocar o que acontece na primeira e na segunda temporada, eu acho, Jane The Virgin, e tentaram usar artimanhas que só funcionam em Jane The Virgin porque em Jane The Virgin eles estão o tempo inteiro... Eu vi tudo em Jane The Virgin, aliás, por isso que eu tô fazendo paralelo aqui, eu tenho o conhecimento, eu tô com muito calor. Mas em Jane The Virgin só funciona porque eles estão tirando sarra e fazendo graça de muitos, assim, clichês de novela mexicana. Em Uri The Virgin eles tentaram fazer isso, mas não deu certo. E os personagens principais, tipo, os dois male lead, né, os dois principais, assim, com que ela pode terminar, são um pouco terríveis os dois. Então, foi uma perda de tempo na minha vida, eu admito isso. Aí, eu vi a parte 2 da quarta temporada de Stranger Things, que foi aqueles dois episódios, o segundo tempo, sei lá, quase 3 horas de duração com o que é ridículo desse jeito. Ainda não entendi porque a Netflix fez essa escolha, resolvi aceitar, mas não entendi. Gostei, né, não tem como não gostar. Teve uma menina que eu vi no TikTok falando que foi muito inteligente a escolha da... de Running Up The Hill ser a música, porque aquele álbum é um álbum conceitual sobre uma pessoa que tá em coma. Então, basicamente, a gente sabia o que ia acontecer com a Max desde o começo se a gente tivesse esse conhecimento que a música pela qual ela era obcecada é sobre um álbum conceitual de uma pessoa que tá em coma. E eu achei isso fascinante, então fica aqui minha recomendação para as pessoas ouvirem o álbum também, que era um álbum que eu nunca tinha ouvido em texto, eu só conhecia música ou outra, porque eu acho real que pode afetar a narrativa da Max em Stranger Things. Eu não vou falar mais nada. Stranger Things. Aí eu vi From Now On Showtime, porque eu comecei a ver um outro drama que é o Café Minandã, quem tá lançando, então, sabe, eu vi só uns episódios e eu tava gostando, mas eu fiquei com preguiça de esperar a lança toda semana, assim, não me prendeu tanto assim pra isso. E aí fui procurar outro parecido e achei esse From Now On Showtime, que é basicamente sobre este mágico, que na verdade não é um mágico, ele é um xamã e ele vê espíritos e ele usa os espíritos pra ajudarem ele no número de mágica dele. e ele acaba envolvendo numa investigação policial e a gente segue a partida aí. Gostoso, divertido, engraçadinho. Recomendo, assim, pra que esse teu coração. É um drama de final de semana, assim, pra vocês esquecerem que as coisas existem no mundo lá fora e só curtir fantasmas fazendo coisas de fantasma divertidas. Depois disso, outro K-drama. Gente, vocês aceitam que eu tava passando por um momento ali na primeira semana desse mês e aí foi esse que drama atrás de que drama que foi o Let Me Be Your Night que é basicamente sobre este grupo de K-pop cujo membro principal, assim, que é o compositor da banda sofre de insônia e aí eles contratam uma médica pra ir viver com eles pra cuidar da insônia deste personagem principal, né, desse membro principal do grupo. Só que aí a médica que eles contratam não é médica de jeito nenhum. É só uma pessoa sempre errada de dinheiro. divertidinho, divertidinho. Tem um dos membros de AB6 e eu estou lentamente ali entrando no mundo de AB6, então isso ajudou também porque ele é o maquinê do grupo fictício. Acho fofo, acho fofo, não me lembro que acho fofo. Mas provavelmente eu vou me esquecer daqui a algumas semanas que esse drama sequer existe. Eu tô fazendo muito isso, né? Depois eu fui ver The R.M. Outro drama. Vocês pulam essas partes se vocês não quiserem ver. É simples. Que é sobre um grupo de amizades, universidade, found family. Muito gostosinho. Eu realmente gostei muito. O personagem principal é um dos membros de NCT, que eu sei o nome dele agora, e teve alguma polêmica com esse drama quando ele estava para ser lançado porque eu acho que a atriz principal foi acusada de fazer bullying. Então fica aí essa informação que eu acho que esse drama era para ser lançado tipo em 2020, uma eternidade atrás, e foi sendo adiado por causa de polêmicasinhas desse tipo. Mas o drama, enquanto drama, obra fictícia, muito gostoso de ver, muito divertido. se você gosta assim de grupos de amigos, caminovei, de essa livezinha, recomendo. Depois, série boba, 30 minutos por episódio, acho que são 10 episódios, você vê numa sentada ou enquanto você assim almoça durante uma semana. Boobitch, do Netflix, é sobre essas duas amigas do último ano de faculdade, ninguém sabe nossos nomes, não somos populares, temos que aproveitar mais, resolvem ir numa festa, na volta da festa uma delas morre. E aí o resto da série é a gente acompanhando as duas, uma sendo uma pessoa corpórea e a outra sendo um fantasma e elas tentando aproveitar o último ano da escola ainda com essa, com esse inconveniente na vida delas. Divertidinho, sabe? É um humor divertidinho, passei muita raiva ali em alguns momentos, não muita raiva, não é uma série que vai, sabe, ser tão relevante sendo sua vida pra sentir sentimentos, mas é legal, é legal. Depois vi a terceira temporada de The Boys, que eu tinha, assim, parcialmente esquecido que existia, mas gosto muito, admito que gosto muito, é uma série muito divertida de ver pra odiar pessoas e pra passar raiva e pra pensar, meu Deus, o mundo é horrível, porque as coisas realmente funcionariam como elas funcionam no universo The Boys se existissem pessoas com superpoderes. Eu tenho absoluta certeza disso. E essa temporada me incomodou um pouco porque eu achei que algumas narrativas foram um pouco arrastadas, eles passaram tempo demais com alguns personagens que não precisavam e tinha uns, sabe, uns becos sem saída ali que a gente começava a seguir uma história e aí acabava e você ficava tipo, por quê? Por que que isso era relevante em qualquer ponto aqui? Mas continua sendo uma puta de uma boa série. Aí, série recomendada porque eu falei de Shameless no mês passado e foi, eu acho, a melhor série que eu vi a cena até agora e eu não sei como eu não tinha escutado falar dela até me recomendarem diretamente que é The Bear. Ah, The Bear! Uma temporada, não sei se vai ter segunda ainda, duvido um pouco porque a primeira é fechada redondinha. Restaurante, caindo aos pedaços, o dono do restaurante morreu, irmão mais novo é do restaurante e tenta fazer alguma coisa com ele, sendo que o irmão mais novo é esse chefe, assim, tremendo, trabalhava nos melhores restaurantes do mundo, etc, etc, e ele cai nesse restaurante, acho que ele cai nos pedaços, tentando, assim, reerguer, fazer virar algo dele. O interessante dessa série não é a narrativa, não é o plot, o interessante dessa série é o visual dela. A montagem é estupidamente rápida o tempo inteiro, assim, corte atrás, corte atrás, corte atrás, corte é caótico, te dá uma ansiedade ali no melhor sentido de que pode te causar ansiedade. E o penúltimo episódio, sem dar spoiler nenhum, primeiro que os episódios tem 20 minutos cada um e tem tanta informação, e tem tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, que você pisca e o episódio acabou. Mas o penúltimo episódio, eu acho que de 20 minutos, 17 deles são um plano sequência numa cozinha com múltiplos personagens. E, gente, entenda você minimamente de cinema, ou não dê você a mínima, plano sequência é uma coisa unanimamente impressionante. Não tem nada tão impressionante no universo cinematográfico quanto um plano sequência bem feito, ainda mais num espaço apertado com muitos personagens e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando esse episódio acabou, eu imediatamente dei play de novo no começo, porque é uma obra de arte, simplesmente. E eu custo, eu me custo falar que uma coisa é uma obra de arte com o peso que eu tô colocando de falar que essa série é uma obra de arte. Ah, e me indicaram ela por causa de Shameless, porque o ator que faz o leap em Shameless é o personagem principal dessa série. E o menino é bonito e é carismático, né? E a vibe de, assim, pessoa fodida mentalmente, brava, tendo que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, encaixa no ator, encaixa no ator. Aí, é óbvio, eu vi o que provavelmente é a segunda série favorita desse ano num extremo oposto de The Bear, que foi Turma da Mônica série. Vocês já assinaram a petição pra renovar a série com o mesmo elenco? É a série da Turma da Mônica, fizeram um lancezinho, vai ser focado em um personagem e o papel que ele cumpriu numa... num, assim, num desastre que acontece com Carminha Frufru no primeiro episódio. Eu sou muito fã de Turma da Mônica, sempre fui, eu choro com os filmes, eu choro com os gibis até hoje. É aquele pedaço da minha infância que eu nunca vou abrir mão, não importa se, assim, podem me zoar, até meus ouvidos sangrarem, eu vou defender a Turma da Mônica, a existência de Turma da Mônica, o amor que eu tenho por Turma da Mônica contra tudo. E a série me fez muito feliz, é uma série de crianças, tá? O público-alvo são crianças, ponto. Mas se você cresceu com a Turma da Mônica, você vai tirar proveito, é muito gostoso ver os personagens adaptados do jeito que ele é e tem a essência de Turma da Mônica ali, eu vou defender isso. E eu adoro o elenco que escolheram desde que saiu o filme, eu defendo, o elenco foi muito bem colocado pra fazer os personagens e eu quero muito que eles se mantenham pra fazer a possível futura série de Turma da Mônica Jovem ou continuar a série que eles já começaram agora com os personagens crescendo um pouquinho em cada temporada que sair. Assinem a petição. E aí eu vi a primeira temporada de Starstruck, que é uma série do ano passado, que é uma série resmi britânica sobre esta mulher nos seus vinte e tantos anos, quase trinta anos, que sem querer numa festa dorme com um ator muito famoso. E aí a gente vai acompanhar o relacionamento deles assim, ao longo de um ano, se eu não me engano são quatro estações, e os desacasos, né, que vão acontecendo, que dá sempre alguma coisa errada e eles não conseguem ficar juntos, é isso. É uma série de comédia, é fofinha, é bobinha, é sobre tenho quase trinta anos, não fiz nada da minha vida. E isso me toca, particularmente. então, me diverti vendo. Nossa, acabou as séries, nossa, porque ele não acabava nunca, por que eu vejo tanta coisa? Eu tenho que melhorar. Eu juro que eu não tenho tanto tempo livre quanto parece que eu tenho, eu só não durmo mesmo. Para os filmes, muito rápido e ligeiro, porque foram só quatro. E o primeiro foi um único bom, que é Breakfast on Pluttle, que é um filme dos anos, de 2005, ou seja, faz aí quase vinte anos. E eu falei de Breakfast on Pluttle, eu vou aqui problematizar antes que vocês problematizem por mim. O Kylian Murphy é o personagem principal e o personagem principal é uma mulher trans. O Kylian Murphy, enquanto ator, não é uma mulher trans, ele é um homem cis, até onde, até onde, sabe, é informado publicamente. Então, a gente tem essa problemática sempre, se a gente for fazer um personagem trans em uma série, vamos colocar atores trans para fazer tais personagens. Ponto final. Mas eu tenho consideração que a série se passa em 2005, ou seja, a gente não estava tão para frente aí ainda. e não vou de consideração que a personagem na série é vista socialmente como um homem no começo e tal, dá para a gente passar um pano ali, não concordo com passar um pano, mas o filme é tão bom, mas tão bom, mas tão bom. A gente vai basicamente acompanhar a Kitty, que é esta menina trans ao longo da vida dela, desde que ela, realmente, nasce, até... ela não morre, até ela ficar adulta, basicamente, para a vida dela. e, de novo, os desacassos, as merdas que ela passa e como ela continua. Mas não é um filme, assim, de trauma psicológico, não é aquele filme que você vai ver para falar, nossa, a vida é uma merda, a personagem, a gente vê que a pessoa se fode e tal, não é, não é. Porque a Kitty, o que ele é Murphy fazendo a Kitty, é uma personagem tão positiva e tão para cima o tempo inteiro. E é uma coisa, às vezes, trágica, tem aqueles momentos tragicômicos ao longo do filme, eu estava falando sério, né, é um filme, gente. Tem os momentos tragicômicos, mas o undertone geral do filme é positivo, é gostoso e é... me fez feliz, me fez feliz. Eu estou tentando muito defender, porque eu sei que ele tem os defeitos que ele tem, mas me fez genuinamente feliz e foi o único filme bom que eu assisti esse mês. Eu acho que eu dei quatro estrelas ou quatro estrelas e meia para ele dar airbox e eu sou chata para dar estrelas no airbox, então... Aí eu vi The Francis, que é um filme da Hulu, que... que... hum... Não é ruim, sabe? Mas quando começou eu achei que ele fosse ser meio de uma paródia, Sabe aquele filme que começa de um jeito tão ridículo que você fala ah, vai ser um filme de comédia paródia e tal, mas não, é um filme para valer, sabe? Eles estavam se levando a sério e aí tem momentos ali que não dá para levar a sério só. É sobre esta princesa cujo reino dela é atacado por um pretendente dela e aí a família dela é separada dela e ela é amarrada e colocada no topo da torre e aí o filme todo, o filme inteiro é ela fazendo o caminho para baixo da torre, derrotando inimigos e lutando porque ela é a mulher mais forte que já existiu no mundo, assim. Então, assim, é... combinado entre os dois que eles terminariam quando a escola acabasse, eles não iriam para as faculdades que eles vão namorando. E aí a gente acompanha uma parte, assim, do relacionamento deles enquanto está acontecendo e depois o grande chunk, assim, do filme se foca no dia que eles vão terminar e o cara tentando convencer a menina que a gente não devia terminar porque a gente se dá bem. É chato, gente. É um filme chato, não é bem feito, os personagens, os autores são bonitos, é bonito olhar para a cara deles. Só isso não segura um filme. Desculpa, não dá. E aí o último filme que eu vi esse mês foi Persuasion, na versão desse ano do Netflix, o com a Dakota Johnson, sabe? E eu não preciso dar motivos aqui do porquê a Dakota Johnson não funciona para um filme tipo Persuasão, uma comédia de época tipo Persuasão, não dá. O filme é baseado no livro da Jane Austen sobre essa mulher que é aposentada por um cara e eles terminam por causa que ele não é rico e aí ele acaba ficando rico depois e volta para a vida dela e ela está meu Deus, meu ex, eu sou tão apaixonada por ele ainda e ele está tipo não terminou comigo porque eu não era rico e aí eles se apaixonam de novo e ficam juntos. Você esperava algo diferente? E gente, é ruim, sabe? É ruim. Eu gosto muito de filme de romance de época no geral, então eu tirei algum proveito assistindo isso aí. Por mais ruim que seja, eu me divirto vendo. Mas se você já não está muito afim de filme de época como um todo por any motivos, não faz isso com você própria. Só não faz. E foi isso. Esses foram os quatro filmes que eu vi esse mês. Um pouco trágico, não é um pouco trágico, eu vou ser melhor no futuro. Agora para buscas. Primeiro e mais importante de todos aqui, J-Hope lançou o primeiro álbum dele. Ele é o primeiro membro do BTS que lança álbum solo, embora vários deles tenham mixtapes lançados, ele é o primeiro que lança um full álbum, que chama Jack in the Box, o álbum inclusive. Fantástico, incrível. Ele vai tocar no Lola Palouse agora esse final de semana, o final de semana que eu estou gravando esse vídeo. E eu estou ansiosíssima. Eu não vou estar lá pessoalmente, né? Mas para ver os vídeos, estou muito feliz sobre. O conceito do álbum é muito divertido e é o jeito que eu vou te vender o álbum, que é o J-Hope, chama J-Hope por causa de Pandora Box, da história da caixa de Pandora, sobre quando abriu uma caixa, a única coisa que cobrou é a esperança, Hope e tals. E agora, na carreira solo dele, ele quer sair para fora dessa caixa e, tipo, mostrar o que ele é para além dessa caixa onde ele estava até agora. Jack in the Box, aqueles palhacinhos que foram para fora da caixa, sabe? Que conceito, amigos, que conceito. E as músicas são genuinamente muito boas. Assim, se eu vou ser 100% honesta comigo mesma, da Rap Line, do BTS, as músicas solos do Robby são provavelmente as que eu menos ouço. Não as que eu menos gosto, necessariamente, mas as que eu menos ouço. E eu tenho ouvido bastante Jack in the Box, então talvez isso esteja mudando. As músicas favoritas foram Arsene, que é a title track, que vocês deveriam também ver o music video. Vejam também o vídeo de Moore, que é a pre... Release. Foi a primeira música que saiu do álbum, antes do álbum em si ter saído, que, sabe, foi uma coisa um pouco assustadora, que é um tom completamente diferente do que eu acho que 90% do fã não estava esperando, então... Mas Arsene, definitivamente um dos meus favoritos, e Safety Zone, gostei muito. É a que eu mais tenho ouvido de longe. Segunda coisa mais importante, saiu o repackaged álbum do Seventeen, que é o Sector Seventeen. Já comprei ainda, não chegou pra mim, não está nas minhas mãos, mas eu o possuo. Minha música favorita provavelmente foi Cheers, que é a música que saiu antes do resto do álbum também. Como é um repackaged, são basicamente todas as músicas que tinham no Face the Sun, mais algumas músicas extras, incluindo a versão coreana de Fallen Flower, que por muito tempo foi minha música favorita do Seventeen, então eu fiquei feliz com essa versão coreana sendo lançada. Mas das outras músicas novas, Cheers, que é a música dos três leaders, provavelmente minha favorita. O Hoshi cantando. E a docinha que segue este momento, tudo pra mim, tem um lugar especial no meu coração. Aí, houve muito também o Who Cares do Rex Orange County, que é um álbum que saiu em março, mas só chegou no meu radar agora que esse mês, então andei ouvindo muito. Gosto bastante das músicas do Rex Orange County, mas é muito hit or miss pra mim, tem muitas coisas que eu gosto muito e outras que são só tipo E? A favorita provavelmente é One in a Million e é bom, é divertido. É um álbum que eu eventualmente vou comprar o CD na minha estante porque a capa é ele com vários dálmatas e dálmatas é meu cachorro favorito. Isso é o suficiente pra me convencer a comprar alguma coisa. E por fim, Accident Heroes, meus filhos, meus filhos biológicos lançaram Hello World, que é o primeiro álbumzinho deles. Eles, quando debutaram, debutaram com uma música e era só o que eu tive durante quase um ano da minha existência e eu fiquei obcecada com eles ali por causa dessa uma música e eu amei o álbum, eu estou tão feliz com a existência do álbum. As favoritas são provavelmente Sucker Punch Pirates, mas eu genuinamente gosto muito de todas as músicas. E eu não lembro da última vez que eu ouvi um debut álbum, um primeiro álbum no artista que eu gostei de absolutamente todas as músicas, igual eu gostei da Jackson e da Harry Heroes. E eles eram meus filhos biológicos, eles foram gerados no meu ventre. Não foram. No meu ventre mental, eu sou a tenda. Às vezes eu falo umas coisas e eu me arrependo imediatamente no segundo que ela sai na minha boca. Enfim. Para além disso, eu quero deixar aqui um adendo que é duas seguidoras vieram me recomendar coisas esse mês e eu comecei a ver as duas, mas eu não consegui terminar elas antes do fim do mês. Então se você foi uma das pessoas que me recomendou para assistir coisa por DM no Instagram, eu vou ver. Eu estou no processo de ver, eu só não consegui terminar desse vídeo. Então volte mês que vem para saber meus pensamentos sobre as recomendações que vocês me deram. E isso para dizer também que se você quer me recomendar alguma coisa, recomendo. Às vezes eu demoro um teco, mas eu vejo o off-lay eventualmente e falo sobre e dou o feedback e estou sempre feliz por receber recomendações. Mandem, 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 mandem. Enfim, coisas de YouTube. Curtam, comentem, me sigam em outras redes sociais, ativem o sininho, se inscrevam no canal. Sempre vai ser estranho quando eu falo essas coisas, eu nunca vou me acostumar, mas eu espero que vocês me aceitem por quem eu sou e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.